Como ser criativo? De cara você tem que se abrir para o universo e para suas imprevisibilidades. E tudo é tão imprevisível que às vezes não é dizível ou até mesmo visível. Melhor que seja risível do que desprezível. A questão é só uma. Nada é desprezível, tudo, tudo, tá valendo a pena. Ser criativo é fazer com que os prós e os contras se cruzem no mesmo caminho e sigam juntos pelo mesmo destino. E os verbos são o seguinte. Aceitar, acolher, lidar, reagir e aí sim, criar. Às vezes a gente não acolhe não, a gente simplesmente sai correndo, evita, sei lá. Mas isso pode também ser um caminho para vir a criatividade. O lance é ficar atento e não dormir no relento. E criativo só dá para ser para quem tem fome, sede e vontade de viver. É quase ter talento na cozinha, mas só quem vende comida, pode ter palavras, ideias, soluções, que também são excelentes alimentos, não só para o corpo, mas para o espírito e tal. A dica é, se joga dentro de você. Tá tudo aí. E o próximo minuto para despertar vai ser como deixar de ser preguiçoso. Tá difícil.